Ao menos nove pessoas já foram procurar a polícia dizendo que terem sido vítimas desse cara. Lembra que nós mostramos o caso aqui dele? Ele pulou do viaduto ali da GO 080 com a Avenida Perimetral Norte? Pois é, ele é investigado por estelionato e também por outros crimes. Agora ele está preso. A gente acompanha. Põe na tela. O homem deitado no asfalto é Diego Henrique Pereira Rodrigues, de 23 anos de idade. Ele saltou do viaduto da GO 080 com a Perimetral Norte, tentando fugir da polícia. Na queda, fraturou uma das pernas. Recebeu atendimento médico e na sequência foi preso. Diego é suspeito de fazer inúmeras vítimas com um golpe bem arquitetado. Ele anunciava carros para alugar na internet e marcava um encontro com os interessados para fazer a entrega do veículo. A pessoa fazia um pagamento via Pix e levava de fato o automóvel. Mas em menos de 24 horas, ele parava de funcionar. Diego então guinchava o veículo e desaparecia, deixando a pessoa que havia pago pelo aluguel no prejuízo. Seu Evandir e o filho foram vítimas desse golpe. Vim embora para casa. Aí no outro dia, meu menino lavou o carro aqui na parte da manhã. Lavou, inserou, deixou tudo arrumadinho para trabalhar. Depois disso, o carro não quis pegar mais. Aí a gente foi, ligou para ele, ele mandou o guincho. Aí o guincho veio e buscou o carro. Seu Evandir e o filho passaram a ligar para Diego todos os dias. Eles queriam um novo carro ou dinheiro de volta. O suspeito atendia, sempre com uma desculpa diferente para enrolar as vítimas. Ele disse que era motor, era bloqueador, era um monte de coisa. Ele inventou um monte de coisa e foi enrolando a gente. Foi passando dia, dia, dia. A gente não estava aguentando mais. Ele pediu para ele fazer o estorno. Ele disse que não ia fazer o estorno, que ia devolver o carro, que a gente tinha alugado o carro. A polícia chegou até Diego depois de ser acionada por uma pessoa que estava negociando um aluguel de carro com o suspeito e desconfiou que se tratava de um golpe. A viatura chegou ao local e passou a proceder à abordagem. Porque ele já tinha quatro passagens por estelionato, furto, etc. Procedeu-se à abordagem, ele foi algemado. O segundo policial foi proceder à abordagem do veículo para averiguar se tinha drogas, armas ou qualquer outro material ilegal. Nesse momento, o autor, o estelionatário, fugiu da equipe. Os policiais identificaram que o estelionatário interrompia remotamente o funcionamento dos veículos para aplicar o golpe. Ele tinha acesso a uma tecnologia a qual ele via aplicativo, ele conseguia bloquear a injeção de combustível do carro. E o carro sem combustível parava de funcionar. A quantidade de pessoas que caíram na armadilha ainda é incerta, mas pode passar de 50. A identidade do suspeito foi revelada para que as vítimas se manifestem junto à polícia. Diego permanece preso e vai responder novamente pelo crime de estelionato. Seu Evandir espera que ele continue atrás das grades e que devolva o dinheiro que pegou. É horrível, cara. É porque é dinheiro trabalhado, né? É um dinheiro que você está ali juntando, juntando, juntando e pensando que no outro dia você vai ganhar e você fica aí um mês, no golpe, né?